Um trabalho em conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de quatro homens envolvidos com roubo de cargas. A ação se deu na região noroeste, com a Polícia Civil por meio da DECAR e a Polícia Militar por meio dos homens do 13º Batalhão. O delegado Alexandre Bruno vai contar pra gente como se deu essa prisão e o porquê. Boa tarde, delegado. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Essa foi uma prisão importante em razão da operação Fim de Pista, que iniciou na semana passada. Essa operação visa o combate aos crimes rodoviários, dentre eles furtos e roubos de cargas, tráfico de drogas e também o comércio ilegal de arma de fogo. Ontem, ainda na parte da manhã, nós tínhamos feito levantamentos junto com o pessoal do 13º Batalhão. De uma carga, de um carregamento de drogas que seria entregue em Goiânia. Nós conseguimos monitorar o responsável pela entrega, fizemos a campana mista dentro da força-tarefa e conseguimos, então, localizar um dos presos escondendo essa droga em uma casa. Conseguimos, através dessa campana, então, prendê-lo e apreender uma certa quantidade de drogas. A ocorrência desenvolveu, com a destreza dos policiais do 13º Batalhão e dos policiais da DECAR, nós conseguimos, então, apreender o resto da droga, que aproxima-se a 100 quilos. Mais três pessoas, dessas três pessoas, dessas quatro pessoas, todas elas faccionadas, uma delas já foragida da justiça. Pegamos também, apreendemos carros dessa organização criminosa. Nós temos a impressão que, dessa vez, em relação a essa facção, houve um duro golpe aí no que se refere às situações delitivas em que eles praticavam. Esses homens apresentaram identificação falsa no momento ali da abordagem? Sim, todos eles apresentaram identificação falsa, por isso foram autuados por esse crime também. Ao fazermos a identificação criminal deles, nós percebemos que tratava-se de pessoas já conhecidas no meio criminoso, na prática do tráfico de drogas e no roubo de cargas. Como é que se deu essa investigação, delegado? Porque trata-se de uma operação com fins a combater crimes rodoviários, cometidos em estradas. Mas os homens foram presos ali na região noroeste. Sim, nós tínhamos investigações anteriores que davam conta que eles trouxeram essa droga do Mato Grosso, do Sul, utilizando rodovias que cruzam ou cortam o Estado. Nós aguardamos a entrega dessa droga, porque nós queríamos não só prender quem trouxe, mas também quem comprou a droga. E foi possível por esse motivo, por esse acompanhamento próximo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós conseguimos, então, na região noroeste, onde a droga estava preparada para ser vendida, nós conseguimos, então, neutralizar a ação dessas pessoas nessa região. É isso aí, obrigado. Trabalho em conjunto das Forças de Segurança Pública, Polícia Civil e Polícia Militar. Resulta, então, na prisão de quatro homens, cerca de 100 quilos de maconha apreendidos e também carros utilizados nos crimes. Oloares.